Música Olá, sejam bem-vindos à primeira peça do CC UEM Eu vou ficar ali ao pé do palco, bem coladinha Há as emoções que vão desfilar por ali com muita música e de qualidade E os meus colegas em dupla a dois vão andar pelo recinto a explorar tudo o que há de explorar Vejam lá Há três coisas que vão acontecer lá a partida Uma, o Freitas Duas, a Senhora da Ótimos, que agora não me lembro o nome Três, o Álvaro Cubões É o dono É o Álvaro Cubões, é só tipo o patrão da Everything is New Mas não te preocupes que eu ainda há três meses atrás perguntava estas merdas, está bem? Eu nunca sei quem é que é Não faz mal Eu não me interesse Está bem Então, então Vamos a isto Boa Vamos Bora Bora A ideia de poder eventualmente saber de tempo ir lá abaixo Onde há uma zona de massagens, uma coisa assim Para apresentar aqui o espaço da zona VIP Entretanto Yeah Pés do rock, portanto Do hardcore Do hardcore Do hardcore Até doer Até partiu o oço Peraí, deixa-me ter assim o plano inclinado, está bem? Vai, agora hardcore Boa Ah, Garcia, já chega Garcia, mete as pilhas e ele, Bruno, anda-me a mão Aguento as coisas ao longe Eu aguento com tudo Alô, Paiva Eu aguento com tudo Se não estás preparado mesmo para pesquisar aqui não, Valsazina? Não, eu nunca vi, eu não saio de casa Eu vou ao café da esquina e, para mim, eu também gostava É uma tristeza, mas peraí Eu queria-te mostrar onde estamos na zona VIP Não mostrem-te Mostrar-nos um bocadinho o panorama disto Mas antes de começar Temos que meter o Valsazina em forma Para agarrar num programa, não é? Que vai ficar em direto durante duas horas Valsazina Vamos fazer uma corrida daqui até lá E quando voltares, esses dez vezes Vamos aí, rapaz Em três Dois Um Arranca! Pai Miuô, Dom? Pai Miuô, Dom! Como é que é a chavia? O que é isso, pô? Tá, vai ter Isso é aqui. Sai daí, sai daí. Ai, ai, ai. Isto é muito bom. Para lá, Sérgio. Põe de frente para ele. João, aí começamos aqui. Tu não precisas da loja, Nelson. Põe-te lá como deve ser. A gente pode fazer ali a entrada. Vê lá se consegues. Vê lá se consegues conduzir. Ok, Pedro, nós arranjámos aqui um veículo. Muito bom. Para fazer aqui a entrada da Sérgio. Tu conduzes isto. Isto é muito bom. E anda-se bem. Olhe, olhe, para entrar. Vira ao contrário como? Vira ao contrário. Vira ao contrário. Ah, virar ao contrário. E depois vocês iriam a falar e eu iria apanhar os gajos a comer. Consegui-vos dar a volta? Consigo, consigo. Estou aqui. Estou aqui. Vira ao contrário. Vira ao contrário, Xavier. Vira ao contrário. Vira ao contrário, mas agora temos que andar para trás. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, quatro. Bora lá, Xavier. Aqui estamos nós para mais uma emissão 5 Radical. Esta é a segunda parte. É verdade. Arranjámos aqui um meio de transporte absolutamente espetacular. Isto basicamente é uma bicicleta que dá para cerca de 10 pessoas. Mas neste momento temos a nossa equipa toda de reportagem aqui em cima. Xavier, que tal é estar a conduzir este veículo? Ah, muito bom. Isto, eu tenho carta de tratores para afundar. Isto é quase a mesma coisa. E é só me tendente. Claro, claro. Isto tem vizinha também, Xavier. Olhe ao velho, olhe ao velho! Cuidado com esta vizinha. Muito bem. Nós agora estamos à espera que as portas abram. Até porque eu acho que isto vai ser para atrinas, Xavier. Isto vai ser. É só encher aqui isto. Estou-me a sentir bem por tanto, Nelson. Estou-me a Barbacena também. O gajo também é fixe. Estou-me aí. Apanha ali. Está ali a Barbacena. Altamente. Apanha agora o gajo. Temos que andar a bué aqui, meu. Temos que andar a bué. Tirem o passo para isto. Eu vou reclamar. Tirem.